Olá, meus queridos leitores e leitoras do blog Doces Receitas da Gabi. Hoje eu estou aqui para explicar para vocês qual é a diferença entre o arroz normal, o arroz que a gente come no nosso dia a dia, o arroz comum, e o arroz utilizado na gastronomia japonesa, na comida japonesa que a gente come no Brasil. Se você também é como eu, também adora uma comida japonesa, vocês devem ter notado que o arroz do sushi, do temaki, que está ali no maquimono, não é o mesmo arroz que a gente ingere no nosso dia a dia. E aí, qual é a diferença? Roda a vinheta que eu já trago para vocês a resposta. Então, pessoal, a diferença entre o arroz que nós ingerimos no nosso dia a dia, o brasileiro come bastante arroz, se deixar colocar até em cima do macarrão e come, é bem comum, e o arroz utilizado no sushi, na culinária japonesa, é que para a gastronomia japonesa, se utiliza o arroz japonês, como a gente chama, o arroz gohan, certo? Esse arroz, ele é diferente do nosso, nas características do próprio grão, ele é mais curtinho, mais arredondado, e ele tem a característica de dar mais liga, tem gente que diz, a diferença é que o arroz japonês vai ficar sempre bem empapado, não é bem o conceito de empapado, é o conceito de dar liga, tá? O nosso arroz, os grãos dele são duros demais para conseguir dar essa liga, mesmo você adicionando o molho que se adiciona após o cozimento do gohan. Como que se faz esse arroz? Se cozinha com água, tá? Geralmente é assim, e logo em seguida se adiciona um molho que leva vinagre, açúcar e sal, tá? Esse molho vai ajudar a dar liga, geralmente se trabalha esse arroz frio, nunca quente, e aí se prepara os temakis, os makimonos, os sushis, com este arroz, tá? Com o nosso, como eu expliquei para vocês, não seria possível, tá? Ele não consegue dar toda essa liga que é necessária para trabalhar com a comida japonesa, certo? Tem todo um método de preparo, tem uma maneira de fazer bem específica. Então, a diferença é, o arroz brasileiro, ele fica mais soltinho, digamos, ele tem os grãos mais duros, um pouquinho mais longo, e ele não dá essa liga que o arroz precisa para a comida japonesa. Então, quando uma pessoa vai fazer um sushi, precisa comprar o gohan, certo? E ter todo esse processo de adicionar o molho de vinagre, açúcar e sal, deixar descansar, esfriar, e aí sim, utilizar. Espero que eu tenha conseguido explicar para vocês a diferença. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, não deixe de se inscrever no meu canal. Beijos super doces, da Gabi. Beijos super doces. Beijos super doces. Beijos super doce. Beijos super doces. Obrigado.